Este programa é patrocinado por Fiel a mim mesmo Este sou eu Volkswagen Nasceu em 1925 e 92 anos depois continua a ser um elogio à Art Deco na cidade de Lisboa vamos conhecer hoje a Ben Amor que acabou de abrir aqui no campo das cebolas e que é uma marca fascinantemente portuguesa É no número 20 da Rua dos Bacalhoeiros que a Ben Amor abre a sua primeira loja em Lisboa. Uma morada que se mostra como uma cozinha de beleza que nos conquista pelos aromas abraçados à memória Pierre Stark é um dos sócios que agarrou a Ben Amor esta marca que diz tanto ao coração dos portugueses. Pierre, muito obrigada por nos ter devolvido de maneira tão espantosa porque a marca está completamente diferente e já me vai falar sobre isso a Ben Amor Obrigado Este dia foi um encontro uma paixão entre nós e a marca me encontrei me encontrei esta marca através de Catarina Portas que é uma amiga que me falou de uma marca fantástica e de um produto que se vendia muito bem nas lojas deles e encontrei assim e experimentei o produto era os produtos que é este por acaso é o meu preferido é o meu preferido é o meu preferido é eu sei, Pierre, que este produto era um dos grandes tops de vendas da Catarina exatamente era um produto que se vendia muito bem numa loja mais vamos dizer não turística mas não virada pela cosmética os produtos cosméticos e fiquei muito surpreendida e curiosa de ver o que estava atrás desta realidade eu experimentei fiz algo que sei enviou para Londres e para Paris para amigos enviou para amigos e cheguei à conclusão que além de ser muito bonito porque o design é um design uma alusão art deco totalmente art deco estamos a falar dos anos 20 portanto é o lado emocional de qualquer marca havia um lado aliás quase mais interessante que é o lado funcional é o lado que faz com que o produto é bom funciona as pessoas adoram reconhecem as qualidades entre o seu produto e voltam a comprar isso é fundamental para uma marca de cosmética mas também acho que foi fundamental e é fundamental se calhar o seu percurso que é mais de 20 anos na casa L'Oreal sim, trabalhei alguns anos nesta casa nesta empresa aprendi muito este trabalho ligado à cosmética desenvolvimento e criação e comercialização e distribuição de marca criações que passam também por uma das árvores mais icónicas de Lisboa o Jacarandá é um dos produtos que vai reformular a marca já os que traz consigo Al'Antoine e o creme de rosco que era o que a rainha Dona Amélia usava são os ex-libris os pioneiros da marca são os pilares são os produtos mais conhecidos mas a ideia através do Jacarandá através do Rosameli é de criar novas famílias novos produtos abraçar novas categorias de produtos e o caso do Jacarandá é engraçado porque foi aliás um dos símbolos da cidade de Lisboa é um poema é um cristal poema da cidade de Lisboa a primeira emoção quando cheguei aqui na cidade no mês de maio a ver todas estas flores estão fantásticas eu acho que foi lógico de chamar uma família Jacarandá porque temos sempre de ter através do Ben Amor uma ligação cultural com Lisboa ou com Portugal o caso de Rosameli é uma outra dimensão uma ligação com a casa real que Dona Amélia usava nos produtos temos imensas cartas mas não aqueles é uma nova linha dedicada ao um elogio totalmente e mais uma homagem a esta história que temos com ele os produtos são totalmente novos uma inovação que passa também por exuberantes parcerias Pierre esta loja está lindíssima e eu achei um pormenor espantoso é que os azulejos são inspirados aqui no friso da embalagem eu chamo este o creme mãe são as folhas são as folhas mas esta não é a primeira loja não é a primeira loja a primeira loja é no raiz no início da marca Ben Amor em 1925 abri uma parfumeria rua Agosta ou seja estamos a falar de 200 300 metros daqui era uma parfumeria no sítio chique de Lisboa e atravessou assim todo o século XX e fechou há uma década atrás e agora esta loja abre-se aqui numa zona que vai estar completamente na moda nos próximos tempos e está um bocadinho ainda em obras mas vêm para aqui muitas coisas novas como restaurantes de chefes que ainda não podemos revelar mas foi um achado a loja é uma cozinha é uma cozinha a ideia aqui era criar exatamente um conceito uma experiência e não só vender uma marca que é Ben Amor mas acolher as pessoas e fazer viver uma experiência Ben Amor o que é uma experiência Ben Amor é mostrar que é a marca os valores os ingredientes de mostrar o que é que é uma cozinha porque aqui é uma cozinha de beleza é um sitio onde se mistura os ingredientes se faz os cremes e uma cozinha as fórmulas as fórmulas e demonstrar o que somos a nossa história nós temos fotografias da nossa fábrica de 1927 que estão aqui muitas publicidades do passado e temos este sítio para cortar o nosso sabonete que é uma coisa um bocadinho única que as pessoas e os clientes adoram Adoram também por ser um processo artesanal Artesanal tal como é feito o próprio chardonete há muita gente que não tem a noção disto o sabonete é feito com máquinas antigas que foi lá descobrir nas catacumbas da fábrica tem todo o selo e manuseamento manual Este ponto é muito importante porque nós não podemos dizer somos uma marca com historias e não fazer como alguns produtos como sabonete são coisas clássicas e tradicionais não podemos fazer isso de uma forma moderna portanto vamos buscar máquinas antigas é fundamental e as pessoas estão a trabalhar mas sabonete estão a fazer isso como se fazia há 40 ou 50 anos atrás é fundamental ser ligada a uma tradição quando se trabalha uma marca tão antiga no que diz respeito a uma categoria como sabonete com as máquinas antigas nós não podemos produzir isso de uma forma moderna os sabonetes os outros produtos sim obviamente mas o sabonete tem de ser produzido de uma forma antiga a mão com muita tradição além desta parceria que tem mensalmente a Fine & Candy que é uma marca de cadernos que eu por acaso gosto bastante vai ter também uma parceria com o queridíssimo Sebastiano Filgueras com quem eu por acaso já tive o meu chá atlântico da cidade na ponta dos dedos e vai ter um chá para cada produto da Ben Amor isto é assim uma relação do ano uma coisa confidencial mas partir esta informação consigo com todo gosto qual é a ideia? a ideia é fazer coisas exclusivas parcerias com marcas portuguesas que tem o nosso espírito a nossa inovação o nosso design um pouco foi totalmente o caso de Fine & Candy que é um notebook fantástico que são vendidos em casas muito selectivas do mundo e o chá tinha tudo a ver também com o ritual com o ritual portanto vamos ter um chá antoine um chá gordíssimo um chá rosa-mei um chá já caramada para acompanhar esta onda da cosmética e um prolongamento do tratamento tem a ver com o sabor tem a ver com o cheiro a fragrância e tem a ver com a conexão interior do nosso bem-estar exatamente e para dar qualquer coisa de única a esta loja para dizer aqui se passam coisas que Ben Amor se vende em outros sítios mas aqui é uma coisa um bocadinho especial e estamos a acolher as pessoas de uma forma um bocadinho especial eu sei que a marca tem corrido bastante bem vocês estão a triplicar neste ano as vendas sim mas há toda uma estratégia global como já falamos na nossa conversa e eu sei tem como objetivo ir por exemplo para a Ásia que é um mercado além de enorme muito delicado com qualquer marca que está a crescer evidentemente somos muito ambiciosos esta loja é um ponto de partida fantástico para nos permitir ter uma imagem lá fora aqui dentro também em Portugal e de exprimir de uma forma clara o que nós não podemos exprimir em lojas clássicas que já estamos nos seus valores e nossa imagem e isso é fundamental para nos permitir de ir mais depressa lá fora com distribuidores com lojas de qualidade e nossa missão é claramente a internacionalização neste momento a seguir o ano e meia estamos em oito países diferentes cada mês ou um outro eu já não sei mas são oito neste momento em Europa estamos a abrir o mercado americano e estamos a negociar a Ásia alguns países fundamentais que são o Japão onde temos como se fosse o japonês vamos a abrir o Japão e os países mais importantes da Ásia portanto, ben amor para o mundo ben amor para o mundo tem que ser para o mundo com a certeza de levar consigo uma das maiores memórias da beleza portuguesa e é como a manteiga corporal imaginem de Jacarandá que tanto elogia o postal de Lisboa que vou encerrar esta emissão já sabe que tem o meu site facebook e instagram e agora o canal de youtube da cidade na ponta dos dedos para continuar comigo todos os dias a acompanhar estas marcas que elogiam tão bem o nome de Portugal e até a próxima a próxima tchau 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 tchau